Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo para vocês esse square que é dessa blusa aí que está aparecendo aí em cima na foto, certo? E eu vou estar deixando para vocês o passo a passo dele para que vocês venham fazer a blusa, vestido, cropped, o que vocês quiserem, tá? Eu vou estar usando a Cleamil duplo, mas você pode usar. Vou deixar o passo a passo e vou deixar o esquema da montagem para vocês fazerem a blusa, tá bom? Vocês podem fazer blusa, vestido, cropped, top, o que vocês quiserem. Eu espero que vocês gostem, deixe o joinha, compartilhe, comente, se inscreva, não se esqueça de se inscrever, tá? E vamos lá começar o nosso passo a passo. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai iniciar aqui com oito correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fechar aqui. E iremos fazer 3 correntinhas para a altura de um ponto alto, mais 16 pontos altos dentro desse ciclo, tá bom? Fiz os meus 16 pontos altos, agora a gente vai vir aqui na terceira correntinha, tá? E vamos fechar. Agora a gente vai subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas para separar. Nesse caso aqui, a gente vai pular esse ponto. A gente precisa fazer 12 quadradinhos desse. E como aqui tem 16 pontos, a gente vai precisar pular 4 pontos altos, tá? Apenas 4. Eu pulei 1, vou vir aqui no próximo, vou fazer mais 1. 2 na correntinha, vou pular esse, já pulamos 2 pontos altos. Vou vir aqui no próximo, fazer 2 correntinhas e aqui no próximo 1 ponto alto. Vamos fazer 2 correntinhas, vamos fazer mais 1 ponto alto aqui. Vamos vir aqui, pular esse e fazer 1 ponto alto aqui. E aí, a gente já pulou 3 pontos altos. Vamos pular mais 1 ponto alto e já fazer os nossos 12 quadradinhos, tá? Pulei o meu último ponto alto aqui, tá? Nesse daqui. Aqui, a gente tem 11 quadradinhos. Agora, com esses 2 aqui e fechando aqui na terceira correntinha, vamos ficar com o nosso 12 quadradinhos. Vamos vir aqui pra dentro e fazer 1 ponto baixo. Pra dar... Pra gente começar o próximo. Vamos fazer 2 correntinhas, porque já temos esse ponto baixo e vamos fazer dentro desse espaço 4 pontos altos. Vamos separar com 1 correntinha e vamos pular pro próximo quadradinho e fazer 4 pontos altos. 1 correntinha e 4 pontos altos. Vamos fazer assim a volta toda. Cheguei aqui no final, vou fazer 1 correntinha e na terceira correntinha, vamos fazer 1 ponto baixíssimo. Vamos vir aqui pra esse meio, tá? Vamos fazer 1 ponto baixíssimo aqui, vim aqui pra esse meio, fazer 1 ponto baixo e vamos fazer 3 correntinhas. Vamos vir pra esse daqui, pra onde a gente fez 1 correntinha e 1 ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinha e aqui no meio, a gente vai fazer 1 ponto baixo. 3 correntinhas e aqui dentro desse espaço 1 ponto baixo. Vamos fazer assim a volta inteira, vamos ficar com 24 espacinho aqui dentro, tá? Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, eu vou fazer 3 correntinhas e vou vir aqui em cima desse espaço e vou prender com 1 ponto baixíssimo. Vou vir aqui pra dentro desse espaço e fazer mais 1 ponto baixíssimo. Aqui a gente vai fazer 3 correntinhas e vai repetir a mesma coisa, porém a gente vai colocar dentro do espaço, tá? Desse espacinho e vamos fazer mais 24 argolinhas dessa daqui. Eu vou fazer a minha volta toda e volto. Cheguei na minha última argolinha aqui, eu vou prender aqui com o ponto baixíssimo. E já vou vir pra essa segunda argolinha, tá? Vou fazer mais 1 ponto baixo. E aqui dentro dessa argolinha a gente vai fazer 3 pontos altos. Separado com 1 correntinha, certo? Vamos colocar esse ponto aqui dentro, sem corrente e vamos pular pro próximo ponto e vamos fazer a mesma coisa. 3 pontos altos separados com 1 correntinha. Vamos fazer assim a volta toda, certo? Dessa forma. Aqui a gente vai ficar com 12 leques desse, certo? Aqui pessoal, eu fiz todos os meus leques, tá? E cheguei aqui no final e arrematei normal. Cheguei aqui no ponto e arrematei normal. Tá feito o nosso leque, tá? Eu vou deixar pra vocês o esquema de montagem, certo? Da blusa. Aí vocês montam a blusa da forma que vocês quiserem, usando a linha que vocês quiserem. Eu recomendo que seja linhas finas. Se você quer tamanho, pode fazer cropped, pode fazer vestido, pode fazer o que vocês quiserem, tá? Com esse square. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveitem bastante. Deixa seu like, seu joinha. Compartilhe pra mim entender que vocês gostaram. Deixa o like. Pra que eu venha fazer mais, certo?